Olá, pequenos cientistas! Vamos lá com a experiência! Hoje, na verdade, hoje não, esta semana, nós estamos aprendendo sobre os dinossauros. Quem aí gosta de dinossauro? Eu gosto. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer o fóssil. Por quê? Porque muitos dos dinossauros foram congelados quando foram extintos. Então, hoje nós vamos aprender a fazer o fóssil. Para isso, nós vamos precisar de um dinossauro pequeno e uma bexiga. Vai precisar da ajuda da mamãe e do papai, né? Então, vamos lá. Nós vamos colocar o dinossauro dentro da bexiga. Olha só. Vamos lá, devagar, puxando para todo o corpinho do dinossauro. E essa é a azul. Vamos pegar a próxima. Mais uma bexiga aqui. Vamos lá? Pode acontecer isso de rasgar, tá bom? Colocou o dinossauro dentro de outra bexiga, porque a vermelha estourou. Então, eu coloquei na azul. Então, vamos pôr água de novo, com calma. Bem devagar. Põe um pouquinho de dinossauro. Põe um pouquinho mais de água. Não precisa ser muita água não, tá bom? Pronto. Nosso dinossaurinho está aqui dentro da bexiga. Aí, você vai fazer o quê? Amarrar a bexiga. Olha só. Pronto. Essa deu certo. Olha só. O meu dinossauro está dentro da água, dentro da bexiga. Agora, eu vou levar essa bexiga até a geladeira. Vamos lá? Olha só, turminha. Agora que a bexiga ficou pronta, já está com o dinossauro dentro, com água, eu vou pôr na geladeira. Tá bom? Olha só. Vou colocar dentro do freezer. Aqui dentro do meu freezer, tá? Para congelar. Vou fechar a geladeira. Para congelar. O nosso dinossauro, no final, ele vai ficar assim, igual nessa foto que está aqui, congeladinho, tá bom? Aí, vocês têm que ir quebrando o gelo bem devagarinho ou esfregando ele com um pano para vocês descobrirem o fóssil de dinossauro. Beijos. Até a próxima.